Um pokémon, mas ele tá fugindo. Vem aqui, pokémon! Vem aqui, pokémon! Ah, de socorri. Gente, acabei de sair da aula e só posso avisar que ontem, são as sete horas, um vídeo novo no canal do YouTube. Então, confere lá! É a prévia de todas as músicas que vocês podem ouvir um pouquinho dela. Mais do que já mostro, né? No iTunes, no Google Play. Procorre lá e assiste o Mulher Meada. É isso. Falou. Gente, olha os presentes que eu ganhei no nosso último Pocket Show de Arasatuba. Olha, olha, olha. Eu vou mostrar pra vocês, viu? A camiseta maravilhosa que estou apaixonado. A girafa, os doces, doces, doces. Muitos, eu te amo. Tentadura. Uma mofala que é da minha loja, mas muito obrigado. É isso. Olha esse chupato aí. Olha isso. Gente, a Juliana tá achando... Ela tá querendo chegar a um milhão de seguidores, tá? E aí, faltam cento e vinte... Sete caças no milhão. Então, me segue lá no Instagram. E no final é o Jó. Barão de Jó. Vlogs. Aê, tá filmando... Tá filmando? Acabei de encontrar um Pokémon. Ele é da espécie carioca. Nossa, ele tão... É um para, é um para, é um para. É dupla. É dupla. Gente, tô aqui pra fazer uma reclamação honesta. Eu tô quase achando que Pokémon GO tem alguma coisa contra mim. Porque, assim, eu não acho. Tipo assim, eu já achei 16. Entre ontem e hoje. Só que, meu, a minha internet já é ruim. Aí acontece isso. Isso porque eu disse que eu não ia jogar. Olha quem está viciada. A própria. Como eu também vi várias pessoas falando, nossa, que jogo de retardado e está baixando agora. Não mintam. O engraçado é que eu cheguei no recreio na minha escola. Meu, eu tava todo mundo, tipo, com o celular assim, andando. E, tipo, teve uma leve briga entre eu e os meninos do sexto ano. Mas vamos concordar, gente. O moleque tava lá com aquele negócio de atrair Pokémon. Eu também estava. E aí, sempre que eu achava um moleque ia correr atrás de mim. Sim, eu estou saindo para caçar Pokémon. Gente, olha meu look do dia. Uma blusa de melancia, uma saia longa e um kimono. Nossa, Giovana, que chulosa. Pois é, e ainda tem o chapéu azul. Comendo super. Gente, só pra constar, esse chapéuzinho aqui não é meu. E eu tô usando ele há uma semana, né, Maria Brasil? É dela, gente. Peguei emprestado. Mas a gente fez uma troca, gente. Ela ficou com o meu bonezinho do Corrie, da Prove. E eu fiquei com esse daqui, ó. Lindo e maravilhoso, escrito Baby. Que é, tipo, da Ana Cardoso. Gente, acabei de sair do estúdio 4. Já gravei uma cena. Agora estou indo para o estúdio 8. Gravar mais uma, pra cumprir o estúdio Resgate. E vem muitas convidências, né? Tchau! Olá, 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 olá. E você? Oiê. Cheguei, gente, no estúdio 8. Gente, olha com quem eu estou com essa princesa. Gente, ela toca bateria. Vocês com certeza já devem entrevistar ela na TV, né? Manda um beijo pro pessoal. Oiê, tudo bem? Eu sou a menina. Quem toca a melhor bateria? Você ou a Júlia? Eu. Depois você dá uma palhinha pro pessoal ver como você toca a bateria, bem? Sim. Com certeza. Que música você sabe tocar na bateria? Muitas. Olha, que talento. Gente, a especialidade dela é o quê? Tocar rock. Manda de sertanejo. Depois de nada. Só rock? Só rock. Que linda! Meu Deus, eu gostei! Nossa, parece que a gente comeu uns 100 pãos e agora a gente ficou gordinha. Mesmo? Beijo, Nilce. E aí